E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra narrar um amistoso de luxo em pleno brasileiro 2018, o jogo era entre amigos do Bruno Silva, contra as frangas na toca da raposa 3, não adiantou nada da Minas Arena tirar a nossa faixa, nós coloca ela de novo nessa porra, e já deixa uma curtida no vídeo, baixa o Unifútbol, que é o aplicativo mais baixado de futebol, é 100% grátis, disponível pra Android e iOS, E o link pra você baixar está na descrição, mais uma vez nesse campeonato brasileiro, o Cruzeiro entrou com reservas contra as franguinhas sem bicampeonato, e elas não conseguiram ganhar do time alternativo do Cruzeiro, e ainda dizem que querem ser campeões do Brasil, kkkkkkkkkkk, o Cruzeiro no primeiro tempo treinou um pouquinho, e tomou uma pressão de leves, mas o Rafael Neuer defendeu a bola espetacularmente, no cabeceio do Luan Cabelo de Piolho, que goleirão da porra, e ainda fez uma outra puta defesa no contra-ataque do Cachaçares, o Cruzeiro tá numa falta de goleiro absurda, meu Deus, Tô achando que na toca não tem internet desde 1921, porque quando os goleiros do Cruzeiro estão em campo não passa nem sinal de Wi-Fi, no único ataque nosso na primeira etapa, foi com o Sogues, o Tor dos Vingadores, que chutou esse peido de velha e ficou fácil pra defesa da dona Vitória, Na volta do segundo tempo, o Cruzeirão finalmente entrou em campo, e Marcelo Hércules já assustou o time pequeno com esse chute de fora da área que ficou na defesa da goleira, depois desse chute delas, só deu Cruzeiro, ou melhor, só deu time reserva do Cruzeiro, os amigos do anelca brasileiro estavam dando show e deitando nas cocotas, Toma mais toma caneta do Thiago Neves, kkk, depois da entrada do Sassá, o Cruzeiro melhorou cada vez mais, porém no escanteio cobrado, ele atrapalhou o Sérgio Murilo na primeira, na segunda chance, e quase atrapalhou na terceira chance, goleiro filho da puta esse Vitor também, só catou essa bola no mínimo na cagada, e depois desse lance as frangas já cogitam cortar o braço esquerdo do Santo Vitor, e colocar na sede de troféus delas, pra ver se enche aquele espaço todo vazio, kkk, e acho que foi só isso mesmo, o Cruzeiro só não fez o gol da vitória de Bo, e vamos ficando por aqui, deixa uma curtida, e se inscreva no canal, valeu, falou.